No capítulo de número 13. O tema da nossa mensagem nesta manhã, e eu quero otimizar o tempo, mas também repartir essa verdade gloriosa com vocês, quero otimizar o tempo para a nossa escola bíblica dominical. Tenho me esforçado e orientado os meus irmãos que aqui também partilha deste momento o púlpito para proferir a palavra de Deus, mas eu quero nesta manhã partilhar com vocês uma mensagem que está no Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o tema da nossa mensagem é eleição, a garantia do êxito da missão. Eleição, a garantia do êxito da missão. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo de número 40. A partir do versículo de número 40. Diz assim então, Paulo concluindo a sua mensagem, o seu sermão, aos irmãos ou aos ouvintes de Antioquia da Piscídia, e ele então conclui nesses termos e avança então a narrativa de Lucas, o registro do evangelista e historiador Lucas. notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou-lá contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Porque o Senhor, assim nulo, determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgando-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus... Permita-me retornar ao versículo 49. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Eu vou sintetizar o que li num livro, não um livro inteiro, mas um parágrafo. Que diz o seguinte, Filhos têm sido perdidos pelo mundo e pela sedução da cultura. Sabe por quê? É porque tornamos o evangelho fácil demais. E não porque o tornamos mais difícil. Filhos têm sido perdidos pelo mundo e pela sedução da cultura contemporânea. Por que temos tornado o evangelho fácil demais? E não porque o tornamos difícil. Isso vai na contramão de tudo aquilo que a gente vê. E quando eu lia esse texto, eu me recordei destas palavras. Porque o apóstolo Paulo termina a sua mensagem neste livro, nessa narrativa de Lucas, do capítulo 13, uma mensagem, um sermão um tanto extenso, mas com um fundamento bíblico do Antigo Testamento, com todas as verdades que os judeus conheciam e estavam familiarizados. E quando Paulo termina, Paulo não titubeia. Paulo se dirige àqueles irmãos e àqueles ouvintes, por assim dizer, e diz, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crerei se alguém vô-la disser. Esta mensagem extraída do profeta Abacuque está dentro de um contexto de sentença, de juízo, em que Israel estava debaixo de uma disciplina severa de Deus. E Paulo, então, termina a sua mensagem notificando essas pessoas, alertando essas pessoas sobre o perigo de desprezar, o perigo de negligenciar a mensagem do Evangelho, de tratar com desdém a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela vem e tem no seu bojo este elemento que traz a boa nova dos céus, mas, ao mesmo tempo, ela alerta os pecadores para o perigo grande e grave de se manter arredinhos diante da mensagem da boa nova do Evangelho. Tentar tornar o Evangelho fácil e palatável para as pessoas é um equívoco. É preciso dizer o que o Evangelho diz. É preciso trazer às pessoas o que o Evangelho reivindica. O Evangelho reivindica arrependimento e fé, mudança de vida, em que as pessoas precisam se curvar diante do Rei da Glória e o receber como Senhor e Salvador da sua vida. O contexto, portanto, desta mensagem, desse texto que nós lemos, ele está dentro de um enredo em que Paulo recebeu a oportunidade para proferir o Evangelho. Se você voltar os olhos para o versículo de número 15, você vai ver que Paulo, estando na sinagoga, depois da leitura da lei dos profetas, foi franqueada aos irmãos Paulo e Barnabé a oportunidade. E eles não perderam a oportunidade. Paulo, então, faz, discorre com detalhes, com elementos sólidos, fundamentando a sua mensagem e provando-os que Cristo é o Messias. Que Cristo, no entanto, embora tenha enfrentado a morte, a crucificação, entretanto, o Messias ressuscitou de entre os mortos e está vivo. Paulo avança e conclui a sua mensagem nesta oportunidade. E para a nossa surpresa, dentro do contexto da mensagem pregada, vem a advertência também aos ouvintes. Para a nossa surpresa, dentro do contexto da mensagem pregada, as pessoas que ouviram que ali estavam, que eram muitas pessoas, fizeram pedido a Paulo. E é magnífico, irmãos, o pedido que eles fizeram a Paulo. Veja no versículo de número 42, que diz assim, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte, lhes falassem outras palavras, não as mesmas palavras. Eles querem ouvir de novo. Eles querem ouvir novamente. Eles querem ouvir outra vez a mesma verdade. É lamentável, em nossos dias, que as pessoas às vezes comparecem ao recinto que nós chamamos de templo ou santuário, e aqui não vem o caso, o nome que vamos dar, mas esse lugar onde nós comparecemos para cultuar, e há muitas pessoas enfadadas, há muitas pessoas cansadas, há muitas pessoas que pensam que aqui é um espaço para ouvir as novidades do mercado religioso. não é. Aqui é lugar para ouvir de novo, para você não esquecer, para você ser alimentado, para você ser instruído pela verdade que você já ouviu, já foi instruído, mas que se faz necessário, ouvir de novo. As pessoas disseram, volte no sábado seguinte, venha de novo, Paulo e Barnabé, fale para nós, mas não outras coisas, não outras palavras, fale as mesmas palavras. Nós queremos ouvir de novo, nós precisamos ouvir outra vez. E isso resulta em algo maravilhoso, pessoas se converteram, pessoas são encorajadas a que permaneçam na fé, a que avancem, a que perseverem na graça de Deus. Conforme nós vemos no versículo de número 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Esse é o cenário, esse é o contexto. Entretanto, nós avançamos para o bloco que é alvo da nossa exposição nessa manhã, em que nós vamos perceber duas verdades a serem consideradas no versículo de número 44 ao versículo de número 52. E as duas verdades que eu quero considerar com vocês aqui, dentro do contexto e dentro do tema que nós estamos partilhando essa manhã, a eleição a garantir do êxito da missão, a primeira coisa que nós vamos considerar é a rejeição e a segunda é a aceitação. A primeira é a rejeição e a segunda é a aceitação da mensagem. A rejeição da mensagem e a aceitação da mensagem. Nós vamos ver o porquê que isso acontece, muito embora a responsabilidade das pessoas não é retirada. A responsabilidade de cada um é reivindicada diante daquilo que elas escutam e diante do Deus, diante de quem elas terão que comparecer. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, voltando os nossos olhos para o versículo de número 44 a 52, é que os missionários, eles estão, os evangelistas, estão realizando a missão com fidelidade. Esses homens estão cumprindo o seu dever visto que eles foram separados pelo Espírito, enviados pelo Espírito com o reconhecimento da igreja e eles então executam a tarefa, falam da mensagem do Evangelho e o faz de modo fiel. e ao fazer de modo fiel sem acrescentar e sem retirar, a cidade está impactada. Sai gente de todos os lados, de todas as vielas, de todos os becos e diz a Bíblia que no sábado então em que as pessoas estavam aguardando e haviam convidado aos irmãos para que retornassem o texto do registro de Lucas dentro desse contexto que a fidelidade é uma marca daqueles que anunciam o Evangelho, diz que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade com que finalidade? Para ouvir a palavra de Deus. Imagine meus irmãos, pense comigo aquela manhã de sábado, pessoas saindo dos seus lares, mulheres, homens e as ruas estão lotadas, abarrotadas de gente, todos estão indo numa mesma direção, eles querem ouvir, eles querem escutar a palavra de Deus e os missionários estão ali e se dirigem para aquele lugar para anunciar a palavra de Deus. E nós vemos que estes homens são fiéis na pregação do Evangelho, na missão que eles realizam primeiro, na pregação, eles não só negam a mensagem ao povo, eles pregam a mensagem de Deus ao povo, eles são fiéis. segundo, eles são fiéis na questão da prioridade da ordem que o Senhor Jesus deu. Quando eles, então, vão tomar uma decisão, eles o fazem com fidelidade ao ensino do Senhor, cumpria que a voz outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Até nisso, esses homens levam em conta a questão da prioridade da missão. Os judeus, primeiro, vamos anunciá-los a palavra de Deus conforme o Senhor Jesus ensinou e nos orientou. Segunda coisa, terceira coisa, na verdade, eles são fiéis dentro desta ação missionária, também na decisão. Até para tomar a decisão, para deixar aqueles que rejeitam o Evangelho, eles o fazem tomando como base a Escritura, até nisso. Eles não tomam uma decisão aleatória. Quando eles decidem deixá-los, eles fundamentam a decisão no versículo 47. Eles são fiéis, reverendo Robson, eles são fiéis, Luciano, Carlos Henrique, eles são fiéis até na decisão para deixar o povo para trás e falar, bom, cumprimos a nossa missão. Porque o Senhor, assim, nos determinou. Obviamente que, no primeiro momento, essa profecia de Isaías, também já aplicada por Lucas na visão do encontro de Simeão com o Senhor Jesus Cristo quando ele foi levado ao templo para ser circuncidado, essa mensagem é tomada para falar daquilo que os olhos de Simeão viram, Jesus Cristo é a salvação aguardada e esperada. Mas, ao mesmo tempo, agora, nessa ação, nessa, na realização da tarefa da igreja de pregar o Evangelho, louvado seja o Senhor nosso Deus, aplica-se também aos discípulos, porque aos discípulos, os mensageiros de Deus, quando vão, eles estão levando a luz ou levando a salvação daquele que foi prometido e se aplica aos apóstolos também, aos mensageiros, aos mordomos, aos ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é tão bonito porque, quando nós vamos, a luz chega quando nós chegamos. Não porque nós somos detentores da luz, mas porque somos, de alguma forma, reflexos dessa luz, como que lanternas de uma luz maior mas estes homens são fiéis também na divulgação do Evangelho. Eles divulgam o Evangelho como nós vemos no versículo 49 e divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Onde tinha espaço, onde tinha gente, estes homens anunciavam e chegavam às pessoas para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses homens são fiéis à Sagrada Escritura até para protestar quando eles, então, batem os pés como que deixando as poeiras dos pés seguindo assim uma fala do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém rejeitar o Evangelho, quando alguém não quiser o Evangelho, sacuda a poeira dos pés e sigam em frente. Não dê pérolas aos porcos. Que homens extraordinários esses homens. Eles não estão querendo, eles não estão querendo o aplauso das pessoas. Eles não estão querendo o reconhecimento das pessoas. Eles buscam fazer aquilo que Deus quer que faça. Aquilo que Deus ordenou que se deve fazer. E é nesse contexto, portanto, que nós vemos eles executando a missão, pregando o Evangelho, que nós vemos que pessoas que comparecem, que querem ouvir, mas nós vemos também que no meio da multidão, pessoas não querem acolher o Evangelho, pessoas rejeitam o Evangelho, pessoas se opõem a mensagem do Evangelho, pessoas perseguem os pregadores do Evangelho e, portanto, nós precisamos ter isso em mente. Que ser testemunha de Cristo, que pregar o Evangelho de Jesus Cristo pode desaguar e pode fazer com que você, numa certa medida, fique, num determinado momento, como que frustrado, pensando o seguinte, por que que eu usei o melhor argumento, eu usei a minha melhor retórica, eu usei os elementos mais apropriados na sua visão e na nossa opinião e, entretanto, mesmo assim, elas rejeitam ou rejeitaram o Evangelho. Esse texto vem para fazer com que você não fique curvado, desanimado quando isso acontecer, para que nós cumpramos a nossa missão indiferente a despeito se pessoas vão se achegar e se pessoas vão se converter. Há momentos que pessoas rejeitam veementemente o Evangelho de Jesus Cristo. E por que elas o fazem? Elas o fazem, irmãos, isso é natural, isso é natural, elas o fazem por conta da condição em que elas se encontram. Elas estão mortas nos seus delitos e pecados, elas não têm nenhuma afeição para com Deus e nós precisamos de uma vez por todas entender o seguinte, irmãos, que religiosidade não é a mesma coisa de fome por Deus. Equivocam-se as pessoas tantas vezes quando falam assim, o mundo está com fome de Deus. Mentira! Diz a Bíblia que o pecado afetou de tal forma as pessoas que afetou o intelecto e também a vontade, afetou o homem de modo integral, o homem tem o intelecto danificado por conta do pecado, ele não compreende, ele não quer as coisas de Deus. Quando as pessoas então procedem dessa forma, evidenciando assim a sua rejeição, o desdém, a sua hostilidade diante da mensagem, é natural que assim aconteça. Os homens estão em rebelião contra Deus, eles são inimigos de Deus, eles não querem Deus e não querem a mensagem de Deus. é nesse contexto então que esses judeus surgem, rejeitam o evangelho, não querem o evangelho e revelam portanto essa sua antipatia, essa sua hostilidade em relação ao evangelho. Entretanto, a segunda coisa que nós precisamos considerar e isso é magnífico, é que tem pessoas que durante a missão, que no campo onde nós realizamos a nossa tarefa, haverão de aceitar a mensagem do evangelho. e isso ocorre e isso ocorre pelo fato de que elas eram melhores do que as outras, é porque a graça de Deus operando sobre elas por uma verdade eterna, a verdade de que Deus escolheu e amou essas pessoas antes da fundação do mundo. Você quando recebeu a mensagem do evangelho, você quando recebeu Jesus Cristo, embora às vezes a sua mente e você mesmo quer acreditar que você teve uma participação efetiva nisso, não foi assim. Quando você resolveu receber o evangelho, quando você foi conduzido para se curvar diante de Cristo e com alegria recebeu a mensagem do evangelho, foi porque Deus já havia escolhido você antes da fundação do mundo. não foi o exercício do seu livre-arbítrio, o exercício do seu suposto livre-arbítrio é o mesmo que nós vemos no primeiro grupo que rejeita e que rejeitaram o evangelho. Você não teve disposição nenhuma, você nunca quis, eu nunca quis, eu não estava interessado em Deus, eu não queria Jesus Cristo, mas Deus já havia me amado, Deus já havia nos amado e nos escolhido para sermos membros da sua família bendita, louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós vemos nesse versículo de número 48 uma clara evidência da doutrina da eleição, Deus escolhe e quem Deus escolhe Deus doa a fé salvadora, Deus escolhe e quando Deus escolhe Deus efetivamente alcança as pessoas para que elas sejam feitas membros da sua família. Agora veja só, faz parte da missão da igreja a usar toda a capacidade a medida do possível argumentativa para se dirigir à mente das pessoas. veja só, nós estamos num contexto em que Paulo pregou um sermão em que Paulo fundamenta com detalhes verdades para convencer, para persuadir a mente e o intelecto daquelas pessoas de que aquilo era a verdade singular de Deus no que diz respeito ao Messias e à salvação prometida por Deus, aos judeus. faz parte da missão da igreja portanto usar estes elementos estes recursos para argumentar para provar às pessoas que essa é a verdade de Deus que as pessoas precisam ouvir. É legítimo, é necessário a igreja se preparar e a igreja na sua missão usar tais elementos e artifícios. Entretanto, a igreja precisa entender que a argumentação por si só não assegura o êxito na evangelização. Às vezes nós lemos e devemos ler mesmo os melhores livros de apologética cristã. Eu recomendo que vocês leiam. É importante nesse contexto cultural religioso em que nós estamos conhecer, ler. Mas se em algum momento você então na sua experiência falar assim fiz a minha melhor argumentação e não resultou em conversão não fique cabisbaixo. Porque não é a sua capacidade argumentativa que fará com que efetivamente a pessoa se curve diante de Deus. Há muitos outros detalhes que você não vê mas que estão profundamente conectados em que a ação de Deus se desenrola por meio da ação invisível do Espírito Santo de Deus. eu exemplifico um caso mesmo neste livro livro de Atos Apóstolos vá para o capítulo 26 quando então Paulo está argumentando da melhor forma possível com o melhor daquilo que ele tinha que era o conhecimento para o rei Agripa e Paulo sabe que ele tem um certo conhecimento das verdades que ele está trazendo e quando Paulo conclui a capítulo 26 de Atos versículo 27 ao 29 veja só quando Paulo termina a sua argumentação bem arranjada irmãos argumentação lógica com conexão sistematizada havia nexo em tudo que Paulo está trabalhando e comunicando agora veja só o resultado disso Paulo diz assim acreditas ó rei Agripa nos profetas e Paulo responde faz uma pergunta retórica e já responde bem sei que acreditas num contexto em que Agripa tinha dito a Paulo o seguinte por pouco me persuades a ser cristão olha aí o versículo 28 então Agripa se dirigiu a Paulo e disse por pouco me persuades a me fazer cristão a mente deste homem está convencida irmãos está convencida ele entende que tudo que Paulo apresentou faz sentido faz sentido e ele diz então faltou um tiquinho de nada Paulo só que um tiquinho de nada pode ser tudo tá é como o senhor Jesus disse aquele jovem rico falou assim uma coisa ainda de falta uma única coisa pode ser tudo uma única coisa pode ser tudo e aí Paulo responde Paulo respondeu assim Deus permitisse que por pouco ou por muito não apenas tu oh rei porém todos os que hoje me ouvem se tornassem mais se tornassem tais qual eu sou exceto a estas cadeias Paulo está dizendo não é uma questão sua de uma decisão sua de uma escolha sua é Deus por pouco ou por muito Deus você está convencido de que a coisa é assim mesmo mas não é uma questão que você falou se não eu no meu exercício não quero muito embora será penalizado por isso é Deus por pouco ou por muito se Deus permitisse se Deus quisesse isso não estava na sua esfera está no fato de que Deus é que efetivamente manifesta sua graça redentiva eletiva e faz com que a pessoa seja definitivamente redimida pelo Senhor Jesus Cristo algo maravilhoso então meus irmãos ocorre aqui no que nós vimos no capítulo de número 13 versículo 48 e o que nós precisamos atentar e entender aqui é que a eleição é um estímulo para a igreja evangelizar a eleição não vai desencorajar a igreja na sua missão pelo contrário a eleição encoraja a igreja porque a igreja passa a entender que o êxito que o alcance é certo se Deus tem escolhido e nós pregarmos o evangelho com muita argumentação ou pouca argumentação Deus alcançará os seus Deus Deus alcançará os seus a eleição é como um combustível para a igreja avançar a eleição é como uma vitamina que anima sua alma a pregar o evangelho a priori a reação natural é rejeição mas se Deus tem o escolhido e você está dirigindo a palavra o escolhido ele será alcançado se cedo ou tarde aí não compete a nós determinar o tempo porque as vezes Deus alcança imediatamente e as vezes Deus alcança depois foi assim com Saulo de Tarso mas Deus vai alcançar efetivamente a todos eles o que nós vemos é que quando então essa mensagem chega aos gentios e quando eles escutam a mensagem você percebe duas reações uma reação de deleite de gozo diz a Bíblia que eles se regozijavam na verdade que eles ouviram ô meus irmãos como isso é bonito como isso devia estimular o nosso coração porque a tendência de quem nasceu de novo é ter regozijo na palavra no que escuta segunda coisa é que eles glorificam não os pregadores eles glorificam a palavra eles amam e aplaudem não os pregadores eles glorificam é a palavra hoje a nossa tendência é aplaudir aos pregadores não estou dizendo que você não possa gostar que você não possa ter as suas predileções mas o que você deve efetivamente apegar-se é a palavra de Deus e aí queridos irmãos o que nós vemos de modo claro não tem como fazer rodeio é que o texto diz assim e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna esse texto é uma clara evidência registro bíblico que Deus não escolhe porque previu a fé não é assim como alguns equivocadamente pensam Deus olhou na multidão e a pessoa Y ele olhou e falou esse vai crer eleito o X não vai crer rejeitado não Deus escolhe e aqueles a quem Deus escolhe Deus dá fé creram os que haviam sido destinados para a vida eterna nem mais e nem menos Deus os escolheu e porque escolheu deu a fé R6 Pro que diz o seguinte que a disposição aqui a destinação aqui a destinação para crer uma vez que são destinados a crer e Deus é quem dá a fé eles logo são destinados para a vida eterna porque creem e porque creem foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo louvado seja Deus a eleição é a garantia de que a igreja terá êxito na sua missão a semente não será desperdiçada não absolutamente não a missão realizada não vai ser fracassada pode ir Luciano com a caravana no mês de julho para Ipameri Ipameri podem pregar o evangelho para a sua família se Deus tem um escolhido ele vai ser alcançado pode pregar o evangelho para o seu vizinho se no seu vizinho do teu lado tem alguém que Deus escolheu Deus vai doar fé a ele para que ele creia em Jesus Cristo pode pregar o evangelho no seu trabalho sem medo que o resultado virá não porque você é bom demais mas porque Deus fará com que isso redunte em glória em êxito para que os seus sejam alcançados e eu termino dizendo o seguinte a igreja na sua missão ela vai deparar com situações que são paradoxais existe oposição mas existe também regozito por parte de alguns existe pessoas que são hostis mas existe pessoas que correm com alegria para receber o evangelho existem os traços a priori é assim que a gente depara com a incredulidade mas existe também a doação da fé que Deus vai dar para os seus e eles hão de crer e se arrepender dos seus pecados porque Deus escolheu então nós devemos pregar o evangelho louvado seja Deus fique de pé e vamos orar para os seus Obrigado.